Pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, realizada pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Sergipe, a Fé Comércio, aponta a queda na inadimplência das famílias sergipanas. Com a inflação lá em cima, fechar a conta no fim do mês está cada vez mais difícil. Algumas vezes é preciso elencar o que é prioridade na hora de pagar os boletos. A energia, a água e a alimentação. O resto vai deixando, vai empurrando. E o cartão de crédito, você acha que complica ou ajuda? Complica. Porque você vai comprando, vai comprando, quando você pensa que não, está deixando mais, não tem como pagar mais. Para conseguir sair do sufoco, muitos acabam recorrendo às várias opções de crédito. Chega a final de ano e gasta muito, né? Aí fiquei endividado, aí para recorrer, crescer financeiramente, vai e pega o empréstimo. Apesar disso, uma pesquisa da Fé Comércio Sergipe aponta uma redução na inadimplência das famílias sergipanas no mês de março. De acordo com os dados, cerca de 22% das famílias possuem contas atrasadas, mas com condições de pagar. Quando o assunto é endividamento, 76,5% das famílias entram na lista. Um recuo de 2,5% quando comparado a fevereiro. A pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor também aponta que o indicador de insolvência das famílias sergipanas chegou ao menor patamar em 13 anos, desde o início da série histórica, ficando em 3,8%. A insolvência surge quando as famílias estão no grau mais alto da inadimplência, no chamado superendividamento, sem condição nenhuma de pagar as contas atrasadas. É quando o consumidor vai parar nos serviços de negativação de pessoa física e proteção ao crédito. Em 2017, para efeito comparativo, esse indicador era de 30% das famílias. Ou seja, nós temos o menor indicador da série histórica e isso mostra o quanto o sergipano melhorou em termos de educação financeira, em termos de evolução, não somente de renda, porque vários fatores levam a esse indicador, como por exemplo, geração de emprego, uma coisa que o sergip teve muito nos últimos dois anos, melhoria de renda familiar, quando as pessoas conseguem emprego elas conseguem investir melhor nos recursos e comprar com responsabilidade. Apesar dos dados positivos, o economista destaca que o planejamento financeiro é a saída para evitar ficar no vermelho. A pessoa deve saber utilizar principalmente o cartão de crédito de forma muito responsável. Responsabilidade financeira, responsabilidade com seus recursos, faz com que você mantenha o seu nome limpo, faz com que você compre os seus bens, faz com que você movimente a economia, faz com que você gere emprego e até mesmo esse emprego possa voltar até para uma pessoa amiga, uma pessoa conhecida, ou até para ela própria. E dona Ivonete sabe bem, para ela a receita é reduzir os gastos. Comprar menos, né? A gente quer economizar, comprar menos. Porque o supermercado mesmo, o dinheiro vai todo no supermercado. Então a gente recebe o dinheiro, chega lá e deixa tudo. Aí, então, tem que comprar menos, que é para cumprir com as obrigações.